Bem contigo, é uma passadinha muito rápida para responder a várias perguntas sobre o mesmo tema, que é Marcela, como é que eu posso fotografar corretamente uma obra de arte? Aí eu dou-te duas dicas, que é, uma delas é tu aproveitares a luz do dia, aproveitá-la bem mesmo e colocares, posicionares bem a tua obra de arte direta, como tem aqui atrás de mim, bem direitinha e apanhar a luz do dia, evitando também a forma como tu vais posicionar, convém também que não apanhe a sombra, não é? A claridade está atrás e tu vais fotografar e vais ficar a fazer sombra com a tua obra de arte, convém que também não seja dessa forma, então aí tu vais colocar um metro de distância, aproveitar o zoom da tua câmera, do teu telemóvel, assim, a um metrinho de distância e vais dar um zoom, claro que não podes esquecer de uma coisa, que é o tripé, o tripé é muito importante, tu vais posicionar o teu telemóvel a um metro de distância, dar o zoom e apertar até, inclusive, o temporizador para tirar a fotografia, aí vais garantir que a imagem da obra de arte vai ficar correta, ok? A segunda opção é tu usares dois focos de luz, que é o que eu estou a usar aqui, que é o que habitualmente eu uso, que eu tenho um foco de cada lado a cerca de um metro de distância de mim e eles estão um pouquinho elevados, ok? Eu uso a um metro de distância que é para evitar que se ele estiver muito perto possa danificar as cores, modificar as cores quando a gente fotografa, não é? E porquê dois? Porque um de cada lado vai evitar as sombras, se eu tivesse apenas um foco desse lado, eu ia ficar com metade do meu rosto com sombra, e bem severa-se, ele iria ficar sombra, e isso não é o que a gente pretende para tirar uma fotografia correta da nossa obra de arte, da nossa escultura, seja aquilo que for a ser fotografado. Aí, dois focos de luz, um metro de distância, o nosso tripé novamente, dependendo daquilo que a gente vai fotografar, da câmera que está a usar, se é o telemóvel, colocar novamente um metro de distância, colocar o temporizador, que é para não dar aquela tremida, não é? Que a gente vai com o telemóvel, aí treme, aí a qualidade já não fica tão boa e sabemos que nas obras de arte é muito importante ter uma boa qualidade na fotografia, ok? Revendo assim muito rápido, tripé, dois focos de luz a um metro de distância, tá? Ou então aproveitar a luz solar, novamente tripé, um metro de distância, e dá o zoomzinho e temporizador, ok? Espero ter respondido à tua pergunta. Um beijo!